Durante uma semana, o capão foi o rei das mesas em Friamundo. Semelhante ao frango, o capão distingue-se pela sua carne macia e pelo seu sabor inigualável. Albina Mota é uma entre muitos dos criadores de capões. É criadora há 45 anos e tudo o que sabe aprendeu com a sua mãe. Albina explica que este animal passa por um longo processo de alimentação. Em pequeninos, quando saem os pintos dos ovos, uma pessoa deita-lhe arroz. Arroz daquele mais baratinho e porque é mais miudinho para eles. E então deita-se-lhe assim. Depois parte-se o milho, rela-se o milho muito raladinho, para ele ser habituado misturando com o arroz. Depois, quando já são maiores, deita-se-lhe o próprio milho inteiro. E deita-se-lhe o ovo, erva, casca de batata, casca de cebola, casca de cenoura. Às vezes a fruta está-se a estragar, deita-se a fruta, parte-se aos rodinhos, deita-lhe e eles comem tudo. E o que é que um capão precisa ter para ser considerado um bom capão? Olha, é assim, beleza, tem que ser bonito, um bom capão. As penas não se comem, mas é bonito, a beleza é muito bonita. Umas penas bonitas, bem castradinho, bem castrado e bem alimentado, coisas de pombo. Depois de criado, o capão chega aos restaurantes para ser temperado, cozinhado e servido às mesas. O capão chega aqui ao restaurante, morto. Morto, a gente matamos o capão. Depois de morto, pomos em água e limão e bastante sal, durante 24 horas. Ao fim de 24 horas, retiramos o capão, deixamos escorrer muito bem e vamos para outra fase, que é o tempero do capão. Onde fazemos um tempero com um vinho madro branco, onde leva laranja, onde leva vinho de porto, onde leva uns certos condimentos que toda a gente já sabe cebola, louro. Como já é habitual, um dos pontos altos da semana gastronómica do capão à Friamundo é o concurso entre restaurantes. A qualidade da ave, a assadura e o recheio foram alguns dos critérios avaliados pelo Júri. O concurso é sobretudo um concurso de restaurantes. Decorre um bocadinho de tradição que havia de se vir para aqui, como foi agora a semana do capão, de se vir até aqui para comer capão. E criou-se de uma forma distintiva, não para dizer qual era o melhor e qual era o pior, não é nada disso, mas é para elevar a nobreza, porque é uma ave nobre, um assado nobre, para fazer com que fosse mais conhecido e fosse também cultivado como produto especial. E então este concurso pretende um bocado ser a festa do capão de Friamundo. Este é o primeiro concurso que fazemos com o capão, com a indicação geográfica protegida. O capão é IGP, não era. Foi uma luta, um trabalho que se fez, de certificação que durou o seu tempo e neste momento chegou ao seu fim. E eu acho que estou contente, não é, porque é a altura em que nós estamos a abrir um bocado as portas ao capão, e das pessoas ao capão já tínhamos, mas é ao capão também para ele encontrar chefes profissionais de cozinha, restaurantes de primeira linha. Este ano e mais uma vez venceu o restaurante Aide, localizado na cidade de Passos de Ferreira. Não estava nada à espera, porque têm sido, por serem bastantes prémios e por estarem a ser também muito seguidos, eu acho que já é o terceiro ou quarto ano consecutivo, e por esse motivo não estava à espera, porque sei que os outros restaurantes também têm qualidade. Qual é que é a diferença entre o capão do seu restaurante e dos outros? Eu acho que tem a ver com todos os fatores, desde a alimentação do capão, nós temos uma única fornecedora em quem confiamos plenamente, e sabemos que tem muito cuidado com a alimentação deles e com a forma como, mesmo no próprio momento em que são capados, e depois tem a ver com a forma como é confeccionado, os ingredientes tentamos que sejam sempre da máxima qualidade. E acha que esta vitória vai atrair mais clientes ao restaurante? Acho que sim, porque sempre, muitas vezes que eu recebo reservas e contactos, as pessoas perguntam, foram vocês o vencedor? Portanto, acho que as pessoas vão mesmo, seguem mesmo o concurso e procuram saber quem é que teve o primeiro prémio. A décima semana gastronómica do capão à Friamonte culminou com a tradicional feira dos capões de Friamonte.